O que é? O que é? O Mad Angels? É isso aí. Você conhece? Sim. Vocês são mal. Por causa do que... Então... É? O Mad Angels? Ah, você conhece? É isso aí. É isso aí. Ah, um pouco. Com licença. Eu quero conversar com o Chintai. O nome é? É o Hadzuki. É isso aí. Eu estou falando. Então, eu estou agradecendo. Você está entendendo. De nada. Vamos lá. Vamos lá. O que você conhece? R$$$$$$$! Eu estou teando aqui. O que você conhece? Eu tenho dinheiro. Eu estou teando aqui. É isso aí. Eu estou teando aqui. Não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te ensinar a luta de luta contra o ataque. Um momento, eu vou te enviar a frente para o ataque, e te enviar a frente a frente. Então, eu vou te dar um caos de caos. É o mesmo. É isso aí. Eu vou te ensinar a precisar. Como é? Eu vou te ensinar mais um pouco. Ah, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Então, vamos lá. Vamos continuar com a frente? Sim, pego. Entendi. Vamos continuar com a frente. Vamos lá. Vamos continuar com a frente? Vamos continuar com a frente? Não, não sei. O que você lembra do que você lembra? Se você usar, você precisa de sua treinagem. Sim. Bem, eu vou fazer isso. O que é que você quer fazer para mim? Você... vai para Hong Kong? Sim. Você vai para morrer? Você vai para morrer. Sim. Você vai para morrer. Se eu for você, você vai fazer o mesmo. É a resposta. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá, vamos lá.